Ela foi sucesso na TV, sucesso no rádio com o seu Alô Deise, sucesso no teatro, no cinema e até mesmo na política, isso mesmo, faleceu hoje Deslucide aos 90 anos. Deslucide Na mesma década de 70, ela deixou a TV mesmo amando, mas ela amava muito mais o rádio. Estreou seu programa Alô Deise por 46 anos na Rádio Nacional. Durante esse tempo, Deise foi vereadora carioca, virou deputada estadual, mas tinha também uma paixão pela TV e em 2007 ela retornou à TV Globo para participar da novela Paraíso Tropical, um dos grandes sucessos da Globo naquela década. Mas ela não parou por aí. Ela fez Passione em 2010, Tapas e Beijos em 2013, Geração Brasil já passando dos 80 anos e Babilônia. Seu último trabalho na TV foi Os Homens São de Marte. Bom, Deise foi casada por muito tempo. Ela casou com o jornalista esportivo Luiz Mendes, que infelizmente faleceu em 2011. Deise vai deixar muita saudade, foram muitos os amigos, muito tempo na TV, tem muita história para contar. A família já avisou que infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, o velório será breve, rápido e o sepultamento também muito breve, somente com amigos. Vale lembrar que tanto o Rio de Janeiro quanto a TV Globo estão de luto. A gente fica sempre muito triste quando vê uma grande estrela que vai brilhar no céu. Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser. Infelizmente é muito chato a gente ver uma grande estrela indo embora, uma grande estrela partindo. Então aqui você pode, aqui você manda, deixa seu recado, fala o que você quiser. A gente também perdeu esses dias o Flávio Migliatti, o Almir Blanc, muita gente que vai com certeza brilhar lá no céu e deixar muita, mas muita saudade em todos os nossos corações brasileiros. Que você brilhe no céu e brilhe muito, grande atriz, Deslucide. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.